Tinha um cara tirando DNA em mim, velho. Tinha lá da montanha rosa. É lá mesmo, lá mesmo. É lá da montanha rosa. Bora, vem, vem, vem. Tá ficando bem, velho. Opa, pessoal. Tranquilo com vocês? Tô trazendo mais um vídeo. E essa partida em si foi um dos primeiros X-Train no que eu e o Spy participamos aqui, jogando com a line da Stonks. Então, é um vídeo bem antigo. E eu não queria deixar ele de lado, queria postar aqui pra vocês verem como é que foi. E trazendo mais um recado sobre isso, a maioria dos meus vídeos, se vocês forem perceber, é de sísima passada. E eu não queria simplesmente excluir eles ou deixar de lado ali na minha galeria. Então, eu resolvi postar aqui no canal pra vocês acompanhar como é que foi o X-Train ao longo do tempo. E esse vídeo aqui, ele é definitivamente o último da sísima passada. Então, agora os vídeos vão melhorar, vão ser com a sísima atual. Vai dar pra vocês entenderem melhor o que acontece. E é isso, pessoal. Eu não vou enrolar muito aqui. Espero que vocês gostem do vídeo. Tamo junto. E é nóis. É, fazendo tem ainda. Vai sair de carro. Ah, ele pegou ele, velho. Ele pegou ele. Ele pegou ele. Ele pegou ele né. Ele pegou ele. Ele pegou ele. só tem um mi que eu to usando não tem mais nenhum colete ali tem 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 não fazendo fazendo ó tão fazendo um post tem que chegar assim ó rasgando já troco já troco eu vou trocar bem nesse aqui no meio acho que descei também derrubaram o spawn boa na casa o inimigo está perto não é eliminado não não Matou? Já foi Peguei uma 4x de RPD e matei o cara, mano Deve ter colete aí, Axon, pra você Não tinha cara aqui na casa? Ai, a casa é de lá Foi todo mundo, né? Aqui, colete Acho que foi, hein? Mano, é para tirar adrenalina Aqui é adrenalina Aqui é adrenalina Dropei 2 Ah, eu não prefiro Eu quero, eu quero adrenalina Eu vou dropar lá no leve Possei no sangue Pega, amigo que cai Cai Ah, é isso Ah, ele vai pegar o outro Eu vou ir para esse Opa, eu vou comer aqui Eu já estou com uma calentária Aqui com a migrada horrível Eu estou usando o adrenalina Agora Puta Que um par Mercado, Mercado Agora eu estou com granada para destruir dois tanques Olha, tem ele ali na esquerda Ainda vou pegar o outro Ele aí, no mínimo Não tem ninguém nenhum, velho Agora parece que eu vou pegar a munição Passaram aqui já, velho Não foi vocês que abriram essa caixa aqui? Não, mas não Não, mas está sendo fechado Bora no check então Ah, eu acho que eles vieram só pegar Ué, eles saíram fora Ok, ok E aí? Deixa eu ir rápido Porque o drogo não veio ainda A gente vai pegar o melhor ali Você não está achando um mato, tá? Vendo um vídeo Ai, achei Boca bem foda Pera, eu estou jogando de chopper, velho Isso é um problema? Ixi, eu estou jogando de chopper, velho De chopper não é Mano, pelo menos eu já cago 4x Essa mira aqui é horrível Não, essa mira é boa Vai continuar com isso Não é não É boa sim Pega eu, pega eu Pega eu Pega eu Tem outro L? Ah, tem Tem outro L aqui, velho O que vai pegar? Opa Uh, L do céu mesmo Estou passando Vou pular Vou pular Caralho, 3L Caralho, 3L 4L 4L na real, né? Não dá pra pegar aqui, tem gol Ah, não? Provavelmente Agora vai cair lá, velho Em cima, né? Mais ou menos em cima Caralho, velho Não dá pra pegar Não dá pra pegar Não dá pra pegar Alguém quer calendário? Eu posso trocar Ai, o L tá aqui comigo, velho É um Spy, velho Caralho Caralho, eu trinquei aqui agora Tremei mesmo a base agora, viu? Tá doido, fi Oxi Alguém da bala já caiu que eu tô sem Aqui, 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 comigo, comigo Quarenta só, essa porra Eu quero o Adrenaline Salvar só o braço, só o braço Vou descer ali pra pegar o bagulho Adrenaline, eu vou dropar Cadê o que pegou o Spy, tudo? Ah, eu tô com 4 aqui, eu vou dropar 2 Adrenaline Caralho, caiu ai, tá com 4, né? Eu só tô com 1, 2, 2, 2 agora, palucu Que dinheiro? É que o Spy dropou, papai Eu não peguei não Não peguei não Dropou não Dropou não Dropou não Dropou não Dropou não Pegaram a melhoria de Dauca Peguei não, palucu Vai lá para a medelinha de vaca, bora, 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 bora. A gente vai pilar no primeiro. Pega aqui, pai, olha, você pode ir por aí, olha. Dá pra frente com a porta, vai, pai. Vai, macho. Tem a trela aqui, olha. Pega, vem, pega e vem. Rápido. Tem ele aqui, olha, está indo para a parte. 2, 2, 0. Não dá para colocar o ar aqui. Quase com a barra. É diferente. Bora, bora, bora atrás. Outro drop, velho. Fazer o quê? Eles vão só afocar a gente abaixo, tá? Quatro negros, velho. Não é, velho. A gente vai tirar o Spy. Olha o drop, olha o drop. Eles estão indo em direção ao drop, hein. Aí, Spy, olha. Pera aí, velho. 10L. Muito bom. Bora, 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 bora. Vamos lá, bora, bora. Vamos lá, bora, bora. Tá chegando. Nem é o doce. Quem é que você vê lá? Não, não, não. O outro, o outro. O outro lá, o outro lá. O outro lá, esse o que é melhor. God, God. Vem pra cá, vem, se vai, vem pra ponte aqui, pra ponte, pode vir. Eu vou tropar aqui no Salão do Valor. Mano, é na água, tá aí. Tô miséria na água. O carro podia tá lendário, tô de bom, vamos lá. Velho, tem muito L, man, cês tão pensando em mim. Caralho, joga pra mim, ó. Foi o Ovat, foi o Ovat. Caralho. NASW, NASW. Caralho, onde é que fica esse W nessa porra? Ah lá. Não, pô, aí embaixo, aqui. Cadê? Lá, ó, lá tem cara, velho. Ô, velho, cês tem que me dar a covete, que eu não tenho esmoço de dropar. Não tem como fugir, não. Vai, vai lá, então. Pode ir lá, no drop. Caraca esse drop aí, caraca esse drop logo, pô, velho. Vou ir nele, pô. Vai, vai, vai. Peguei, peguei. Ó, squad lá no Zanga 89 na montanha lá, todo miradão de Sniper. Tem que ir, tem que ir, tem que ir. Lei dó, lei dó. E eu pego o Echo, né? É. Na instand-off tem, velho. No morro de instand-off. Pô, opa, você vai me tiro nas costas? e aí pai o 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